Olá, o que tem pra ver? O que tem pra ver? Eu sou Chiquinho Júnior e Abete Ferreira e vamos falar com vocês sobre as séries que estrearam em 2023. Sim, essas são séries que são bem interessantes, mas essas pessoas não estão falando muito, com exceção da última que a gente vai falar, que é a The Last of Us, que é uma das maiores estreias da HBO de todos os tempos. Nossa, Pedro Pascal. Oh, que bom! Simpático! É o cara, gente! É o cara agora. Da vez. E ele fez o Mandalorian todo cheio de capacete. E ninguém nem vê. E foi um sucesso total. Lamentável. E eu não vi o Mandalorian. Eu gostei muito, muito. É? É, tinha o Pequena Yoda, tudo. Ah! Foi gostoso de ver. De relembrar, né? É bom. Mas vamos falar então das mais... Sim. O Paciente. O Paciente. O que você achou? Com... Com... Que foi a série com o... O Stephen Carrell. Stephen Carrell e o... O... Como é que é o nome dele? O... Donal Gleason. Que é filho desse Brandon Gleason que está concorrendo ao Oscar para o Ben Chisholm e o Kitchener. Legal, isso é bom. E o Sherrod. Isso a gente vai falar num outro podcast. Então, sobre o Paciente, que geralmente as séries, né? Ela tem... Ela corre por um caminho que chega ao final. As pessoas podem gostar, odiar, né? Mas essa foi bem... Eu acho que é um pouco pesado. E não tinha como fugir desse final. Eu achei que não tinha como escapar. Deu uma esperança, assim, nos últimos capítulos que o final não fosse aquele que estava todo mundo achando que ia ser. Que ia ser e realmente foi. Então, isso, né? É complicado. É que deixa um pouco pesado o clima, mas é uma série que tem que ser assistida, eu acho. É, eu acho que o Stephen Carrell está muito bem também, não é só... Ele foi indicado, o Donal. Ele foi indicado, acho que é o Critics' Choice e outros prêmios. Sim. E não ganhou, mas estão muito bem os dois. É uma série que merece ser vista. Mexe muito. Principalmente quem gosta dessa tendência True Crime, né? Sim, sim, verdade. E eu acho que ela mexe muito com todos os pontos da psicóloga, da psicanálise, né? Porque o cara, ele é... Ele é raptado do subsolo da casa dele. A mãe do menino, ela é cúmplice. E ela também tem aquela história de... Desde o menino ser muito criança, muito pequeno, ele apanhava muito do pai. E ela permitia esse abuso e ela não se pronunciava. E tudo isso constrói, né? Aquele clima e a cabeça do paciente, né? Imagina. É bem interessante, é diferente, né? E eu acho que é uma boa recomendação. Tá no Star Plus. Sim. E outra série do Star Plus é a Bem-vindo ao Clube da Sedução, que é um nome horroroso trabalhar com esses nomes brasileiros. Ai, meu Deus. Não tem nada a ver, é a história do clube Shippendales, que é um clube de nudez masculino. Masculino. De scriptise masculino. Sim. E tá aí até hoje. Eu lembro na época que tinha a Playgirl, né? E tinha os coelhinhos também, que eles usavam as orelhinhas com a gravatinha borboleta e a sunga. Eu lembro disso da época. Mas o primeiro que era ao vivo, que foi, que teve ao vivo, foi o Shippendales, né? Que é uma história também bem complicada. É. E essa é true crime mesmo. A outra não era true crime. Na verdade, eu acho que eu falei errado do paciente, não é true crime. Essa é. É. O paciente é crime, por exemplo, sei lá não, mas um thriller de suspeito. Sim. E esse, o que acontece é que ele é um visionário, sim. A gente não pode negar mais. É, ele soube escutar as pessoas e foi... Ele conheceu a mulher dele, que se casou com ele, né? No meio desse período aí. Eu acho que foi ela que segurou toda a ponta ali, né? É. Porque ele começou com sucesso em Los Angeles, aí conheceu o coreógrafo que deu à luz e abriu todo um novo mundo, um novo olhar para a história e levou aquilo para Nova York e depois foram os shows ao redor dos Estados Unidos. O que faltou foi inteligência emocional a todos os personalistas. Sim, a todos, a todos, a todas. Porque cada um quer tirar a ideia para si, como se fosse o idealizador daquilo e não foi bem assim. É. Realmente, infelizmente, isso prejudicou. Aí você contratar alguém para matar outra pessoa, isso não cabe. Eu acho que não cabe. Envolaram vários crimes. Pois é. Enfim, a gente não vai contar a história, apesar de ser uma história verídica. Sim, sim. Mas aí vejam, porque vale a pena, muito bem feita. Vale a pena e... Ótimo elenco. E os shows dos dos dançarinos existem até hoje em Las Vegas. E é mais uma série com Murray Bartlett, que é o do White Lotus. Está em todas. Isso é bom, né? É bom. Muito interessante. Sim. E o The Last of Us, o que você achou? Eu pensei... A ideia que eu tinha é que fosse como se eu sou a lenda, se eu tinha uma pessoa vivendo no mundo apocalíptico e tal. Você lembra desse livro? Lembro com o Will Smith. Mas eu acho que não tem nada. Não tem uma relação. E conta como se tivesse um vírus que acontecia em 2003. 2003. 2003. Isso. E a história vai se desenvolvendo e... Não sei se não são os dias de hoje, que já chegaram os dias de hoje, mas a menina, ela parece ser imune. É a menina e a polícia, ela é tipo um tesouro que, no final, o personagem do Pedro Pascal, que é o Joel, fica incumbido de transportar a menina de uma costa a outra, eles estão lá de Boston, né? Sim, Boston. E aí tem que levar para a Califórnia. Enfim. Vamos ver o desenrolar, mas eu acho... Gostei muito do... É o momento exato. Apesar, né? Porque a gente acabou de viver uma pandemia, né? Passar uma pandemia, pois é. Uma situação que foi bem grave, bem assustadora, né? Quem é que imaginar o que aconteceu? Que o mundo ia parar, o mundo parou. Não pode falar essa palavra. No foco inicial, quando começa com 13, 15 pessoas, o que eles querem fazer é explodir, explodir a cidade, explodir essas pessoas para poder conter, e não conter a doença, se espalha. E aí, no caso, porque é um vírus que até hoje, ninguém sabe se foi do laboratório, ou se foi o morcego que foi do laboratório, até agora ninguém sabe, né? É uma coisa aqui do X. Sim. A verdade não é essa, né? É, pois é. Fala, fala, mas até agora ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? Não está claro. E o The Last of Us começa com essa palestra, uma palestra que teria acontecido nos anos 60, entre médicos e cientistas da elite mundial, e eles conversando sobre um fungo, na verdade. E o fungo, ele só, esse tipo de contágio do fungo só vai acontecer se houver uma temperatura mais quente, né? Sim, sim. No caso, deve ser um, né? Mas, é assustador, mas não é tão difícil assim de imaginar que pode acontecer. E é uma história que vem dos games também, né? É, é um jogo, né? Parece que foi um... Eu não tenho nada de jogo. Eu também não. Meu filho jogava esse, parece que era do Playstation 3. Certo. E... Um jogo muito famoso. Mas eu acho que todas as pessoas estão gostando do que foi passado para a Terra. É, eu não sou de gostar desse tipo de coisa, mas em consideração a Pedro Pascal. A Pedro. Dando uma parte, assim, quem quiser ver o Pedro Pascal, um papel cômico, tem um filme na Prime Video, maravilhoso, é ele com o Nicolas Cage, é insustentável o peso do talento. Ah, eu preciso ver. E é um bearable wave of talento. Está no Prime Video. Maravilha. E... É muito engraçado. É o Nicolas Cage fazendo ele mesmo. E rindo dele mesmo. E o Pedro Pascal faz um fã dele. Mas só que o Pedro Pascal, além de fã, ele é um narcotraficante. Meu Deus do céu. Perigoso. E que trabalha com pessoas perigosas. E o Nicolas Cage vai parar lá nesse lugar que é na Espanha. E... Ah, é muito engraçado. É muito engraçado. Tem uma parte... Vê se não vai fazer a diferença. Mas ele tem um museu de Nicolas Cage. Com uma maravilha de Nicolas Cage. De todas as coisas dos filmes famosos do Nicolas Cage. Mas você ri tanto quanto ele leva o Nicolas para ver o museu. É, você deve ser maravilhoso. É muito engraçado. É muito engraçado. Você ri de si próprio. Isso é ótimo. E é um outro filme que está aí que ninguém falou que podia... Eu acho muito melhor que esse Glass Onion. Esse Glass Onion eu achei bem bonzinho. Até bem fraco. Não foi indicado a nada no Oscar. Com invasão. Entendeu? Mas eles não indicaram o Oscar porque o Oscar tem mania de não indicar a comédia. Mas aí é isso. Mas voltando ao Pedro, ele é chileno, né? O Pedro é chileno. Ele nasceu nos anos 70 e os pais dele são exilados políticos. Eles pediram exil... Na época do Pinochet, eles pediram exílio na Dinamarca. E o Pedro Pascal ainda era criança. Ele tinha nascido lá no Chile. Aí eles foram para a Dinamarca e depois foram para os Estados Unidos. Então, por isso que ele fala inglês perfeitamente desde criança. Claro, claro. Ah, que ótimo. Então, o que tem para ver? É, o que tem para ver de novidades? Começou em 2023 já. Tem outras novidades, mas aí a gente fala nos próximos. Sim, nos próximos. Tá bom? Fiquem com a gente. Ótimo. Assina o newsletter aqui, tá? Sim. Para receber por e-mail todas as novidades do Bitsnag. Maravilha. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.